Disponível em clínicas privadas desde o final de julho, a vacina contra a dengue pode ser uma aliada importante na prevenção ao vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Mas a vacina ainda gera dúvidas com relação à sua eficácia e também críticas ao alto preço das doses. Em clínica particular da capital, a vacina contra a dengue só é aplicada com agendamento prévio. Por telefone, as principais dúvidas dos clientes são quanto à cobertura e a eficácia do medicamento. Este especialista afirma que é seguro e tem bons resultados para os quatro sorotipos da doença. A vacina da dengue foi desenvolvida por um laboratório após vários anos de pesquisa e os estudos que utilizaram a vacina mostraram que ela tem uma redução de 66% nos casos de dengue e também diminuição de 93% nos casos graves de dengue e também diminuindo a hospitalização dos pacientes com dengue em até 81%. Para que a imunização seja completa, são necessárias três doses ao longo de um ano, mas cada uma pode custar até 270 reais. E o produto ainda não é disponibilizado pelo SUS, o que desmotiva muitas pessoas a fazer a vacina. Muito caro. Acho que o governo deveria incentivar a vacinação como fez com a gripe. Essa sim, o mais popular é o preço popular. Pessoa que não tem tanta condição, fica complicado. De acordo com a Anvisa, o custo de fábrica é de 138 reais, mas as clínicas alegam outros custos para aumentar o preço. No início, o valor divulgado foi somente o valor da dose de fabricante, distribuidor e clínica e não estava nesse valor os custos operacionais, o custo de serviço. Desde então, que foi esclarecido para a população, as pessoas agora ligam e já não tem tanta dúvida em relação a esse valor final. No ano passado, a dengue causou 700 mortes em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. Aqui no estado, em 2016, foram 2.400 confirmações da doença. Mesmo quem toma vacina deve se proteger do mosquito. A fêmea do Aedes aegypti ainda transmite o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. A melhor forma de prevenção é evitar os focos de água parada, lugar propício de criação dos insetos.